Hoje é dia de eu fazer um experimento social. Hoje eu vou me fingir de rico com três seguranças. Com esses três caras aqui, ó, que vão me acompanhar. Beleza? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é dia de eu fazer um experimento social. Isso mesmo. Hoje é dia de eu fazer um experimento social aqui no canal. Você que não tá entendendo muito bem o que eu quero fazer, hoje eu vou me fingir de rico com três seguranças. Eu vou me fingir de rico e vou me fingir de famoso, né? Eu vou no centro da cidade com esses três caras aqui, ó, que vão me acompanhar aqui. Você demorou o que você chama? Caio. O Caio, aqui o Gustavo e o André. O André, o Caio, o Gustavo e o André vão me acompanhar nessa. A gente vai no centro da cidade e eles vão fazer a escolta pra mim, né, mano? Eles vão fazer uma escolta, o pessoal aqui vai estar junto comigo. E a intenção desse vídeo é mostrar a reação de todo mundo na rua. Eu não sei como que vai ser a reação do pessoal. Sabe se o pessoal pode ficar esplantado ou então se o pessoal pode ficar meio em choque ou então se pode ser que não esteja nem aí, eu não sei, tá ligado? O André tá bem em dúvida. O que vocês acham aí? Vocês têm alguma opinião do que vocês acham que vai ser a reação do pessoal? Só meter marcha mesmo lá e ver qual que vai ser. Eles vão ficar espantados. Vai ficar um pouco espantado? Vai, vamos ficar curioso. Vai ficar curioso, Caio? Não. O que você acha? Vou vir pra cima. Vai vir pra cima? Vai vir pra cima como? Tentar te agarrar. Tentar me agarrar? Ah, mas acho que é bem difícil alguém tentar me agarrar. Mas se eu tivesse no físico melhor, talvez até iria. Mas, mano, pra descobrir, só na prática. Então vamos sair daqui de casa agora. Se você quiser mais vídeos igual esse, você tem que se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações nesse momento. Pra mim saber que vocês gostaram do vídeo e aí eu trago muito mais novamente igual esse. Bom, agora vamos sair daqui de casa e vamos fazer esse teste. Vamos sair na rua com três seguranças juntos, moleque. Hoje eu quero ver a reação do povo na rua. Dando aquele rolê no calçadão, rapaziada. Aí, ó. Pô, fica tudo... É engraçado, velho. É engraçado. Eu só não sei se o pessoal tá pegando a reação do povo aí direito, sabe? Mas, né? O povo olha assim, ó. Ali, ok, povo ali. Por aqui? Descemos aqui? Assim, é? Por aqui, né? Por aqui, por aqui. Por aqui. E aí, que engraçado, mano, a reação do povo. Sério, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo. Porque, mano, engraçado, hein? Engraçado, hein? Beleza? Atravessando aqui, né, mano? Tá engraçado. Rapaziada, mano. Vamos agora aqui, né? Mano, o povo tá olhando de um jeito, velho. Que eu fico com muita vergonha, tá ligado? Eu fico com muita vergonha. Da XJ, tona. É nóis. É, rapaziada, aí, ó. Atravessando o centrão, hein? Bixi Maria, hein? Bixi Maria, hein? Bixi Maria, hein? Mano. Agora acho que a gente tem que vir por aqui, né? Por aqui, assim, ó. Atravessar o centrão. Atravessar o centrão com três seguranças, filho. É difícil, hein, mano? É difícil, hein? Sério, essa eu não esperava que eu ia fazer um dia, hein? Mas, né? Vamos aí. Vamos seguir no rolê. A gente não tá vindo nenhum carro, né? A gente tá fingindo que tá mexendo no celular também, né? Empresário, né? Fico empresário, né? Com segurança, mexendo no celular. É assim, ó. Mano, do céu. Mano, é dançável. De louco, hein? Coisa de louco. Mano, do céu. Fica todo mundo olhando, velho. Todo mundo fica olhando, ó. É um pouco estranho, tá ligado? Isso, porque, tipo assim... Sei lá, né, mano? Acho que privacidade, o cara perde a privacidade pra sempre, né? Numa dessa aqui, né? Vamos indo. Agora não sei se... Se tá dando pra pegar bem a atenção do pessoal aí na rua, gente. Se tiver dando, mas vocês tem que deixar o likeão aí no vídeo, hein? Mano, atravessar ali por perto do shopping. Ou melhor, acho que vou por aqui mesmo, aqui assim. Aqui desse lado da rua mesmo, aqui. Só pra não ir sentindo o drama, tá ligado? Começar a chover, mas não tem problema. Coisa de louco, filho. Coisa de louco. Tá um calor aqui no centro de Londrina, que eu vou te contar, mano. Tá um negócio feio. Mas, né? Tá dando pra gravar, tá bom. Mano, dá um trabalho pra fazer isso, filho. Travessar aqui, né? Travessar aqui na faixa aqui, né? Travessar aqui na faixa. Travessar aqui na faixa aqui, ó. Aqui, é isso, ó. Travessando na faixa. Bolo louco, hein? Vixi, Maria. Rolê com três seguranças no centro, hein? Vixi, me louco, hein, filho? Cê é doido? Vixi, Maria. Vamos indo, né? Vamos indo. Achei que ia estar mais movimentado por aqui, hein? Mas até que tá de boa. Acho que se tiver muita gente, também não daria nem pra não andar, né? Se tiver muita gente, acho que acaba nem dando pra andar muito bem aqui. Num rolê, né? Num rolê. É, rapaziada. Mano, vamos andar mais um pouquinho ali pra frente. Vamos tentar pegar a reação de mais pessoas, sabe? Porque se eu não conseguir, eu vou ter que fazer uma parte dois desse vídeo. Porque tá muito engraçado ver a cara do povo, mano, olhando. É sério, tá muito engraçado. Opa! Opa! É! Mano do céu! Que função que a gente tá aprontando aqui, hein, mano? Função que a gente tá aprontando aqui. O povo filmando no meio da rua, tem gente filmando. Tá um negócio de coisa de louco, assim, tá ligado? Tá um negócio de coisa de louco. O povo filmando, a gente comentando e negritando do outro lado da rua. Jesus! Vamos seguindo aqui, mano. É mais indo, né, mano? Fica com a cara, a cara. O pessoal olha e desce vem embaixo. Pra tentar entender. Cara, olha e desce vem embaixo, vê se tem com o Mizuno falso. Fala que merda, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos atravessar a faixa aqui, ó. Rapaziada, tem um povo ali do outro lado da rua que está pirando, mano. Não para de falar, tá ligado? Chega a ser engraçado de ver. Chega a ser engraçado. O pior é a cara de todo mundo na rua, né? De louco. Ah, depois desse aí já dá pra atravessar, hein? Aê. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos não é assim, né? Jesus. Mano, cara do povo. É muito engraçado a cara do povo. A cara do povo é a mais engraçada. Agora que não é passada uma parte, gente, tem bastante gente aqui no centro, sabe? Não sei o jeito que vai ser a reação do povo, tá ligado? Bastante gente parece que acaba conhecendo, fica com um pouco de vergonha. Porque eles estão vendo que a gente está filmando, né? Tem uma câmera aqui, tem uma câmera lá, tem uma câmera lá. Então tá um negócio de doido. Tá um negócio de doido assim. Tá ligado aqui no centrão, fio? Também lembro que tipo de pessoa, né? Três seguranças de terno junto. Mano. O povo passa que não está entendendo mais nada, mano. Eu já ia falar pra você que eu já estou morrendo de vergonha. E eu acho que eu quero é ir pra casa. Porque eu estou cagando de vergonha, mano. Tá dando muita vergonha. Ainda mais que chegou nessa subida aqui e está dando canseiro ainda. Vocês sabem do jeito que é, né? Gordão antes do grama. Não aguenta fazer nada. Aí chega na subida ainda e com vergonha. Opa! Olha a cara da tia. Olha o subindo ali, ó. Já está chegando aonde que não estava, tá ligado? E aí vem a reação do povo. A reação do povo está engraçada, mano. A reação do povo está muito engraçada hoje. Eu nunca fiz essa. Essa é a primeira do canal. Então, mano, sério, estou em choque. Não tenho nem muito o que falar. Não sei nem muito o que falar aqui. Porque eu realmente estou ficando em choque aqui. Está dando muita vergonha, mano. Muita vergonha. Muita vergonha mesmo. Já viu? Então, né? Vamos indo. Vamos indo, vamos indo. O povo olha de um jeito assim, tipo... Parece até o Silvio Santos. Mano do céu. A cara do povo está demais aqui. Aqui tem muita gente. Está aqui em um lugar bem aberto, sabe? Aí está uma tiração de foto de longe. É um negócio doido. Não sei se o outro câmero está conseguindo pegar. Porque é difícil pegar muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas tomara que dê certo. Deve estar pegando. Alguma coisa está. Beleza? Beleza, né? Bom? Não, é fanático. Daí eu pensei que o Marco ficou lá na escola. Ele não acredita. Agora ele fica lá. Tranquilo? Conheci o Marco desde que ele nasceu. Beleza. Está bonzinho. Desde que ele nasceu lá na nossa escola. Não se deu lá. Não se deu lá. É. Está crescendo. Falou? Ah, então... Pode, Marco. Pode? Oi. Salve aí, louco. É nóis? É nóis. Quantas broncas eu não dei nele? Né, Marco? Vixe, Maria. Tocava terror na escola, hein? Quantas broncas eu não te dei? Tem tanta bronca nele que você não tem nem ideia. Né, Marco? Ah, é? Beleza. De nada. Valeu. Ei. Beleza. Obrigada. Tchau. Aê. Falou? Rapaziada do céu. Que bolo doido. O negócio está um calor aqui, tio. Está um calor. Ei. Rapaziada ali. Mano, vamos seguir aqui. Vamos ver como é que não encontra aqui, né? Vamos ver como é que não encontra mais fã por aí. Que não pega mais reação do povo. Não sei, tá ligado? Não sei. Não sei que a gente tem que seguir o baile aqui. Segue o baile, né? Segue o baile, moleque doido. Vamos ver como é que a gente vai encontrando. E o importante desse vídeo é causar, tá ligado? Não sei se está causando. Eu estou morrendo de vergonha. Quem está causando aqui é o povo para cima de mim. Que eu estou ficando intimidado aqui. Bom. Vamos seguir aqui. Vamos ver se a gente vai continuar, mano. Dando um rolê por aqui. Porque eu confesso para vocês, ó. Já estou começando a ficar cansado. Estou começando a ficar cansado. Rapaziada, já voltei para casa. Mano, que vergonha que eu fiquei. É sério. Que vergonha que eu fiquei. Ô, Jack. Você tinha que ter ido junto, Jack. Para você ver a reação do povo, Jack. Foi engraçado. Foi engraçado, Jack. Mano, povo olhando. Povo tirando foto. Povo cochichando. Pessoa saindo da loja, correndo para ver o que estava acontecendo. Pessoa pulando do outro lado da rua. Coisa de louco, tá ligado? Coisa de louco. Eu curti. Porém, eu fiquei com muita vergonha na hora. Fiquei com muita vergonha. Não sei nem se eu falei muito bem com vocês. Mas na hora me deu muita vergonha. Aí, mano, ficou daquele jeito. Mas, se vocês gostarem do vídeo. E esse vídeo atingir 100 mil likes. Eu trago uma parte 2 aqui para vocês na próxima semana já. Então, deixa o like aí, que vai ajudar demais. E também, seu comentário aqui abaixo é muito importante. Bom, por hoje é só. Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!